E aí Geotend, vamos gravar um pra aquela fiori no pancadão, a do japonês? E aí ô japonês, suco de la lanja Maliciosa safada, cheia de tesão Maliciosa safada, cheia de tesão Tá doidinha pra dar xereca na fiori no pancadão Tá doidinha pra dar xereca na fiori no pancadão Maliciosa safada, cheia de tesão Maliciosa safada, cheia de tesão Tá doidinha pra dar xereca na fiori no pancadão Tá doidinha pra dar xereca na fiori no pancadão Gosta de fuder gostoso faz o sex selvagem Gosta de fuder gostoso faz o sex selvagem Gosta de sentar na pica sente o tremidão do grave Gosta de sentar na pica sente o tremidão do grave E a Jaqueline fode no grave E a Andressa fode no grave E a Mandinha fode no fode no fode no fode no grave E a Daniela, fode no grave E a Rafael, fode no grave E a Larissa, não, não, Larissa fode de qualquer jeito, essa mina é foda E a Jaqueline, fode no grave E a Andressa, fode no grave E a Mandinha, fode no, fode no, fode no, fode no, fode no grave E a Daniela, fode no grave E a Rafael, fode no grave Tá fudendo de qualquer jeito, essa mina é foda Esse é o DJ autêntico, autênticidade pura E o japonês, cadê o pastel de frango? Maliciosa safada, cheia de tesão Maliciosa safada, cheia de tesão Tá doidinha pra dar xereca na flor e no pancadão Maliciosa safada, cheia de tesão Maliciosa safada, cheia de tesão Tá doidinha pra dar xereca na flor e no pancadão Tá doidinha pra dar xereca na flor e no pancadão Gosta de fuder gostoso, faz o sex selvagem Gosta de fuder gostoso, faz o sex selvagem Gosta de sentar na pica, sente o tremidão do grave Gosta de sentar na pica, sente o tremidão do grave E a Jaqueline, fode no grave E a Andressa, fode no grave E a Mandinha, fode no, fode no, fode no, fode no, fode no grave E a Larissa, não, não, Larissa fode de qualquer jeito, essa mina é foda Esse é o DJ autêntico Autenticidade pura Ele é o monstro